Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, nesse vídeo vamos falar aqui de um assunto muito sério, né? Sobre um vídeo que está circulando na internet, supostamente aí de Faustão, chamando o presidente de imbecil e idiota. Então vamos esclarecer aqui nesse vídeo o que de fato acontece. Mas antes eu peço para vocês se inscreverem no canal, porque mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então já se inscreve e deixa o seu like. O vídeo que está circulando na internet, de fato, o Faustão fala que quem está no poder seria idiota e imbecil. Porém, temos informações aqui, ok? E vamos aqui dizer exatamente o que acontece. Segundo o UOL Apuru, a edição deste programa foi gravada ainda em novembro. Portanto, gente, essa fala foi feita no governo Temer. Após as eleições e antes de Bolsonaro assumir, né? Antes da sua posse. E teria sido exibido apenas neste domingo, por conta das comemorações dos 30 anos do programa. Tá certo, galera? Então, essa frase que está aí não é direcionada a Jair Bolsonaro, ok? São informações aqui do UOL e estamos repassando para vocês, né? Acabou circulando esse vídeo. Muita gente achou que era relacionado ao Bolsonaro. E estamos esclarecendo aqui, de fato, o que está acontecendo. Tá certo, galera? Então deixa aqui a sua opinião. Deixa o seu like para o vídeo. Se inscreve no canal também. Notícia dos famosos. Aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.